Uma afinidade muito grande com ele, uma flexibilidade que acho que eu soube ter. Como eu sempre falo, a gente se deu o que ambos precisavam na época. Ele me deu o know-how de poeta, o know-how de vida que eu acabei de falar, tudo o que eu precisava, com um garoto começando a compor, com uma bagagem enorme já dentro da bolsa, uma série de melodias. E eu dei para ele o que ele já não tinha mais, que era juventude, vigor, estudo no violão diário, composição o tempo inteiro, jorrava em música diariamente com a gente. Então isso foi um casamento, acho que perfeito. Mas eu me lembro quando ele confiou em mim, ele falou, tá legal, esse cara é bom. Eu tinha feito umas três, quatro músicas com ele. Eram músicas assim, que ele, é meu parceirinho, meu parceirinho e tal. Aí a Jessy foi importante para mim, porque ele fez um poema para o Dorival Caymmi. Então eu vi a letra, linda, perfeita, três estrofes com os versos perfeitos, um refrãozinho no meio. Meu Deus, era uma letra perfeita, com a métrica perfeita. E eu falei, Jessy, de quem é essa letra? Não, ele vai dar para o Caymmi, nós estamos na Bahia. Aí eu falei, Jessy, eu vou roubar essa letra do Vinícius. Aí ela me ajudou, me deu, eu roubei, fui embora para São Paulo. Ele não achou mais o poema lá. E eu fiquei dias musicando aquele poema, para parecer que a música tinha sido feita antes da letra. Era um grande desafio. E foi tarde, Itapuã. Um velho calção de banho, dia para vadiar e tal. Eu me lembro que eu cheguei na Bahia, depois de uma semana, e falei, ó, Vinícius, vê se você se... Meu poema e tal. Falei, pois é. Vê se você gosta dessa surpresa. E gravei, cantei Itapuã, ele ficou ouvindo num gravador, ele ouviu umas cinco, seis vezes e não abriu a boca, não falou nada. Nem se era bom, se era ruim. E várias pessoas em volta falaram, mas que música bonita, que música bonita. Aí depois ele chegou e falou, ó, acho que eu não vou dar para o Caymmi não, essa música vai ficar assim mesmo. Eu sei que essa música, essa situação foi realmente o momento que eu ganhei o Vinícius. Ele falou, pô, esse cara acho que vai dar pé comigo, esse cara é bom, um melodista e tal. Então foi nesse momento, foi nessa música. Afinidade muito grande com ele, uma flexibilidade que acho que eu soube ter. Como eu sempre falo, a gente se deu o que ambos precisavam na época. Ele me deu o know-how de poeta, o know-how de vida que eu acabei de falar, tudo que eu precisava, com um garoto começando a compor, com uma bagagem enorme já dentro da bolsa lá, uma série de melodias. E eu dei para ele o que ele já não tinha mais, que era juventude, vigor, estudo no violão diário, composição o tempo inteiro, jorrava assim, música diariamente com a gente. Então isso foi um casamento, acho que perfeito. Mas eu me lembro quando ele confiou em mim, que ele falou, tá legal, esse cara é bom. Eu tinha feito umas três, quatro músicas com ele. Eram músicas assim, que ele, é meu parceirinho, meu parceirinho e tal. Aí a Jesse foi importante para mim, porque ele fez um poema para o Dorival Caymmi, musicar. Então eu vi a letra, linda, perfeita, três estrofes com os versos perfeitos, um refrãozinho no meio. Meu Deus, era uma letra perfeita, com a métrica perfeita. E eu falei, Jesse, de quem é essa letra? Não, ele vai dar para o Caymmi, nós estamos na Bahia. Aí eu falei, Jesse, eu vou roubar essa letra do Vinícius. Aí ela me ajudou, me deu, eu roubei, fui embora para São Paulo, ele não achou mais o poema lá. E eu fiquei dias musicando aquele poema, para parecer que a música tinha sido feita antes da letra. Era um grande desafio. E foi tarde de Itapuã, um velho calção de banho, dia para vadiar e tal. Eu me lembro que eu cheguei na Bahia, depois de uma semana, e falei, ó, Vinícius, vê se você se... Meu poema e tal, falei, pois é, vê se você gosta dessa surpresa. E gravei, cantei Itapuã, ele ficou ouvindo num gravador, ele ouviu umas cinco, seis vezes e não abriu a boca, não falou nada. Nem se era bom, se era ruim. E várias pessoas em volta falaram, mas que música bonita, que música bonita. Aí depois ele chegou e falou, ó, acho que eu não vou dar para o Caymmi não, essa música vai ficar assim mesmo. Eu sei que essa música, essa situação foi realmente o momento que eu ganhei o Vinícius. Ele falou, porra, esse cara acho que vai dar pé comigo, esse cara é bom, um melodista e tal. Então foi nesse momento, foi nessa música.